Não estou gostando disso. Acho que finalmente vou fazer uma coisa grande. Com licença, Rangers, não é hora de chamar o Megazord Força Animal? Por que quer que chamem o Megazord Força Animal? Assim o Leão Vermelho virá. O Ogro Domador de Leão vai adorar conhecê-lo. Eles nunca pediram o Megazord. Tem alguma coisa de estranha aí? Vamos dar a eles o que eles pediram. Ok, vamos nessa! Força de nós! Senhoras e senhores, meninos e meninas. Sua atenção para a gola de fogo. Leão Vermelho, pule! O quê? Mãe, tu porra! De novo, de novo, vamos lá! Leão Vermelho, duro! Leão Vermelho, não! Ele é um bonzinho, muito bom, o granalhão! Dê-me isso, seu Pugento! Leão Vermelho, o que está acontecendo? Opa! Oh, leão malvado, escuta aqui! Eu sou o mestre e domador de você e todos os hordes animais! Ogro Domador, deixe os nossos hordes em paz! Não dá, não! Os hordes animais, unam-se! Por favor, preste atenção! O bicadelo central mundial, o baterê-me com o outro Domador de Leão, obterei que os cinco hordes animais formem o Megazord Força Animal! Isso é impossível! Não pode ser! Está deixando a equipe do circo orgulhosa, Domador de Leão! Vamos assistir de camarote! É, comendo algodão doce! Bem-vindos ao nosso espetáculo! Vou domar os hordes animais! Megazord, não! Não dê atenção a ele! Ele é um ogro! Eles não têm escolha! Ah, eu sempre quis ter o meu próprio circo de hordes animais! Apresentações em grande escala! Megazord, o que você está fazendo? Por que o Megazord está atacando os rândios? O Domador de Leão colocou algum feitiço nos hordes animais. Ah, Megazord, você está se saindo muito bem! Agora, o que vamos fazer na sua primeira grande apresentação? Já sei! Destruir os Rangers! Leão Vermelho, não faça isso! Nossos corações estão unidos! Somos amigos! Você tem que lembrar disso! Ótimo, você me ouviu!